Bom dia! Sábado do lado de cá, estamos como? Prontos pra já arrumar mais alguma coisa, né? Bem-vindo você que tá chegando agora, gente, tá chegando muita gente nova no canal, você será sempre muito bem-vindo. Se for pro bem, se for pra alegria, pode ficar à vontade, estou aqui pra te receber de coração aberto, tá bom? Acompanha também lá no Instagram, porque lá eu sempre posto novidade, muita misa posta, a cama posta, eu gosto muito de postar lá, tá bom? E é isso, gente, vamos começar mais um dia, hoje é sábado, o maridão tá em casa, minha mãe e meu irmão tão vindo pra cá, meu irmão vai ajudar o Cleita a colocar os lustres novos. Gente, eu acabei no outro vídeo mostrando, falando pra vocês que eu ia dar um spoilerzinho, mas, gente, tá uma loucura, às vezes assim, vocês reclamaram esses dias que os vídeos estavam curtos e tal. Eu até entendo, mas é porque tá muita, muita loucura, gente, às vezes eu começo a gravar e aí eu começo a organizar, daqui a pouco eu já esqueci câmera, eu não sei nem onde eu guardei a câmera, é complicado, mas vai dar tudo certo, tá? E mesmo porque, assim, faz tempo que eu gravo vlog, mas vlog mostrando, assim, todo dia o que tá acontecendo, é a primeira vez, é uma experiência nova pra mim também, né? Eu sempre gravei vlog de organização, vlogs muito específicos, né? Agora, vlog do dia, assim, mostrar tudo o que tá acontecendo, pra mim também é novo, por incrível que pareça, eu nunca tinha feito essa experiência, estou gostando, mas estou aprendendo, tá bom? Então, tem um pouquinho de paciência, estou adorando as dicas de vocês, então vocês reclamaram que o vídeo tava curto, no outro vídeo eu postei um pouco maior e vai dando tudo certo, tá bom? E bora, eles já tão chegando, né? Meu irmão avisou que já está a caminho, eles vão colocar o lustre, eu vou ver se eu dou uma redecorada já lá na sala, né? Uma redecorada não, não é uma decorada, porque eu só coloquei as peças lá jogadas e não decorei nada. O quarto, permanecemos assim, ó, ainda não prendi a cabeceira, gente, porque não achei ainda o parafuso dela e nem o pé que eu quero colocar nela pra ela ficar mais alta, né? Então, aqui tá tudo normal, tá vendo, ó? Tirei ali as coisas do banheiro, porque eu ainda não decidi que tipo de armarinho eu vou usar no banheiro, então eu coloquei ali naquela caixa organizadora, ali há umas doações, já organizei aqui a penteadeira, tá vendo? Spoiler! Aí aqui, ó, no quarto da Karina e do Arthur também tá assim, Karina está escovando o dente, já vai arrumar essa cama, ela tá amando cuidar desse quarto, gente, amando. Arthurzinho tava aqui, ó, já fez uma zona, pegou a boneca da Karina, aqui as decorações do Arthur, que a gente ainda não colocou, aí o quarto do Caio tá assim, né? Arrumadinho o colchão, gente, dele vai demorar pra caramba pra chegar, já me arrependi de ter comprado na Mobley o colchão, porque pelo que eu vi lá no Facebook, eles estão atrasando demais as entregas, eu já me arrependi, mas vamos aguardar, né? Ali tem um cobertorzinho, aqui embaixo, vou colocar a plantinha ali, ó, temos uma tuba de bagunça, e fala bom dia, filho! Fala bom dia! Fala bom dia, eu coloquei um tapete aqui provisório, só pra não ficar direto no chão, e ele tá amando, né, gente? Mas aí vocês ignorem ele, depois ele volta pra decoração, e ele tá aqui, ó, sapeca aqui só, eu compartilhei lá no Instagram, gente, como ele tá sapeca, ó, ó, olha isso, gente, ó, olha isso. Se subir no sová, vamos ver se ele vai descer. É, você tá mostrando que você já sabe subir e descendo, dá bom dia, meu bem. Bom dia. Trocou óculos, olha aqui, tá gato, ó, ó, e seguimos aqui, gente, então hoje vamos colocar os luzes, mostrar pra vocês, mostrar o máximo de coisa que a gente puder, e bora, bora, tá bom? Já se inscreve no canal, ativa o sininho, e vamos, né, Arthur? Filho! Tá assistindo Lelê e Linguiça? Hein? Bora? Então tá bom, então bora. Bom, gente, deixa eu já falar pra vocês quais vão ser as luminárias que nós vamos colocar. Nós ganhamos dos meus pais, né, e eles compraram no Mercado Livre, gente. Gente, eu vou ver se eu puxo o link pra vocês, e deixo lá pra vocês escolherem, mas assim, é luminária pendente, né, deixa eu mostrar que essa aqui, é aquela que fica toda, você pode virar pra cá, sabe, várias direções, é, o, as artesinhas, e aí é com lâmpada de filamento, tá vendo, ó? Olha que linda, gente. Eu optei por rose gold também, né, porque tinha rose gold, preto e prata, então acho que é a mais indicada aqui pra nossa decoração. Então esse aqui vai ser da mesa de jantar, da sala de jantar, né, nós vamos colocar aqui, ó, porque aquela ali tá pendurada, né, horrível, né? E essa aqui, a gente optou por um trilho com quatro lâmpadas LED, vai ser LED branca normal, pra colocar ali, ó, tá vendo? Pra ficar mais claro. Então como aqui vai ser luz amarela, é, porque essa aqui é lâmpada de filamento de LED com luz amarela, luz quente, né? Então vai ficar um pouco, um ambiente um pouquinho mais agradável, e como eu preciso de luz, senhorito, ele tá querendo subir no sofá, gente, é, mais de luz, né, por conta do meu trabalho e tal, eu da iluminação da casa mesmo, aí a gente, Arthur! Gente, ele tá brigando porque ele quer subir no sofá. Você tá muito arteiro! Muito arteiro! E aí ele, eu, ele, aí eu optei por um trilho, né, eu, né, nós, nós optamos por um trilho, é, pra colocar ali, e aqui estão as lâmpadas, né, de colocar aqui, porque aqui vai ser as lâmpadas dessa aqui de filamento, eu só abri uma pra mostrar pra vocês, mas vou guardar já, né? Meu Deus! Gente, tá assim agora, é fase, né? É fase, vocês sempre viram os meus vídeos aí quietinho, o Caio e a Karina não faziam barulho, mas o Arthur é arteiro, né? E é isso, quando ele começar a colocar, eu mostro pra vocês como que vai ficar. Vai tentar barulho! Quer ver essa vó? É bom, pode. Fala pra sua mãe que em 10 horas já tem que ter o café, já tá comendo o segundo café, o primeiro já foi. Olha lá, olha lá. Essa barrilha é, né, tem barrilha, né? É, mesmo, é, mesmo, é, mesmo. É, mesmo, é, mesmo, é, mesmo. É, mesmo, é, mesmo. É, mesmo, é, mesmo, é, mesmo, é, mesmo, é, mesmo. É, mesmo, é, mesmo. Tá acostumando, ó, isso, é, mesmo, é, mesmo. Olha quem tá aqui, de novo. Fala oi. Oi. Mas olha que tá cá pra você falar oi, né? Oi. Olha quem tá aqui, ó. Meu dançarino já tá aqui, ó. Fala oi, filha. Oi. Cleiton tá ali. E o que a gente tá fazendo? Mudando tudo de lugar, gente. A gente vai trazer a sala de jantar pra cá e a sala de estar pra lá. Por quê? Aqui, gente, é muito na entrada. Abaixa um pouquinho, filha, a televisão. Então, assim, o que a gente percebeu essa semana colocando no tapete? Pisa muito, suja muito, é muito assim, pá, já chega e pá, sabe? Então, aqui, como tem a saída de antena aqui, a gente vai passar a sala de estar pra cá, porque fica mais aconchegantezinho aqui, né? Com tapete, tudo bonitinho, mais aconchegante. E aqui é a sala de estar. E por que que a gente também decidiu? Quando for pôr o lustre, ele é comprido assim, só que aí ele vai ficar mais pra cá, sabe? Ele não vai ficar centralizado na mesa. E aqui pra furar, pra pôr ele centralizado, vai dar muito trabalho. E ali não, ali ele vai ficar bem centralizado, bem em cima da mesa mesmo. A gente vai mudar. Mas o que que é bom dessa sala? Tem saída de antena desse lado ou desse lado. Então, assim, a hora que eu falar, ai, não quero mais, vou mudar de lado, eu vou lá e mudo de lado de novo, entendeu? Então, essa é a vantagem. A única desvantagem é o lustre, né? Porque esse aqui eu comprei pra sala de jantar e esse pra sala de estar. Mas não tem problema. Então, a gente vai mudar tudo. Isso é o bom da vida, né? Você decidir na hora e fazer na hora, enfim. Então, eles já estão trazendo aqui o rack pra fazer o teste. E aí eu vou mostrando pra vocês na medida que for dando, porque eu também preciso ajudar, né? Hoje ele se disponibilizou pra ajudar o Clayton. Então, a gente tem que aproveitar, né? E é isso. Bateu aí? E vai dar certo. Varal cheio de roupa, mas é vida real, né, gente? Ah, o que cai tá ali, ó. Olha lá aí. Pronto. Já, já eu volto mostrar pra vocês, tá? E aí, já eu vou mostrar pra vocês. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí a gente subiu a mesa pra cá. Vai ser até melhor até pro Cleito. Quando ele for trabalhar de home. A gente tranca aqui a porta. Ele trabalha em silêncio. Então foi por isso também que eu pensei. Porque assim, se ele ficasse trabalhando ali na sala. Se o Arthur gritasse, chorasse. Se ele tivesse em alguma reunião. Ia ficar feio, né? Fica até antiético na verdade. E aqui não. Ainda tá bagunçado, tá? Vou mostrar pra vocês como que tá. Mas ficou um espaço bem legal. Eu ainda vou afastar um pouquinho mais a cama pra lá. Tá? Então a gente vai encaixar aqui a minha cadeirinha branca. Aí eu vou afastar um pouquinho a cama mais pra cá. Esse criado mudo vai sair. Eu vou comprar um pé palito bem pequenininho pra colocar ali. Só de apoio. E aí eu vou puxar a penteadeira mais pra cá um pouquinho. Porque tem espaço, tá vendo? Pra ela ficar mais pra cá e ali ficar mais livre. E ficou excelente, gente. Eu amei. E aí a sala, já vou mostrar pra vocês como que tá. Aqui na sala estamos assim. Ó, mudou então a mesa pra cá. Com lustra. Essa prateleira, não sei se a gente vai manter ou se a gente vai tirar. Aí o aparador ficou ali, ó. O chão tá todo sujo. Aí a gente vai pôr o espelho. Tá ali, ó. Tá vendo? A gente vai reinstalar ele aqui. E aí... Tá assim por enquanto. Agora meu irmão vai pôr ali a luminária daqui, que é o trilho, né? Aí coloquei as minhas taças ali. O que que eu fiz? Eu tirei todas as taças lá do armário e passei pro aparador. Entendeu? E aqui eu amei, gente. Achei que ficou bem privativo, sabe? Até pra gente deitar no sofá e ficar mais assim... Isoladinho aqui no canto, sabe? Achei bem legal. E tem alguém aqui. Ai, alguém me abraçando. Um abraço. Abraço. E é, meu filho. Você gosta de abraçar, né? Abraço. Abraço. Vamos ver você abraçando. Abraço. Olha. Olha, eu gosto de abraçar. É. E é isso, gente. Daqui a pouquinho eu vou atualizar vocês. Temos um instalador. Essa aí eu vou pegar, peraí. E vamos pôr ali e já bom. Bom, enquanto eles estão lá colocando a luminária, vamos fazer um arrozinho aqui. E vou no mercado lá comprar um frango assado. E é o que a gente quer comer. Arroz com frango assado. Mas tá bom, né? Tchau. 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 E aí I will follow you wherever And I won't waste this I'll follow you, yeah I'll follow you, yeah Could you come a little closer now Cause I don't wanna slow this down My heart is screaming out your name I'm wasted on you Here we are right underneath the stars So let's get a little reckless You make me breathless And I won't waste this And I promise that I I will stand by you forever I can't get you out of my mind I will follow you wherever And I won't waste this I'll follow you, yeah Yeah, I won't waste this Cause no one makes me feel like you do You make me breathless Yeah, no one makes me feel like you do I promise that I I will stand by you forever And I won't waste this I'll follow you, yeah I'll follow you, yeah I'll follow you, yeah I'll follow you, yeah You might be the one that truly get me And I might be the one you really want And I feel it too But you don't know what I've been going through This is when you tell me that you're different This is when you try to make me fall Convince me it's true And that is why you want me like you do But you didn't even have to try Cause you can start a fire without a spoil Forget what I told you Forget all about that tonight Just remember the flame You remember the flame All right Forget what I told you Forget all about that tonight Just remember the flame You remember the flame All right All right But I'm moving on I just have to make sure that you know All right Would you be there for me If I'm flying straight into the sun Flying by the light I'm chasing that has had made me Wow Já temos uma sala de jantar pronta Ai Com aquela sensação deliciosa de casa Gente, olha o espaço que sobrou aqui, gente De circulação Pra o Arthurzinho andar, correr Ó, aqui também ficou um espaço muito legal, ó A cadeira, né Ainda sobrou um espaço, tá vendo, ó Ainda dá se precisar passar Ó, aí deixei essa cadeira de apoio aqui Se precisar puxar aqui, né Pra um quinto lugar Deixei essa outra aqui Olha, gente, que espaço Olha Pra um sexto lugar Já o cantinho do Arthurzinho, né, gente Olha o vento delicioso que tá entrando, gente Olha Nossa Que delícia de sensação Ai Eu não sei nem explicar pra vocês o que eu tô sentindo, gente Deixa eu falar um pouquinho sobre a decoração Então a gente colocou a nossa mesa Vocês sempre me perguntam de onde ela é Ela é da Veste Casa A gente já ganhou ela faz tempo Já tem vídeo aqui no canal Já tem vídeo do Binho envelopando ela Ela era toda de vidro O Binho envelopou pra gente Ficou assim branquinha Aí, então, a mesa da Veste Casa Os enfeitinhos aqui são lá do lojão dos irmãos Né Esses passarinhos eram pretos E eu pintei eles de branco com tinta spray Porque eles só tinham um branco Eu queria dois E aí eu comprei preto e pintei de branco Porque eu já tenho preto Então eu vou usar em outra decoração Olha que legal, gente Aqui, então, ficou a mesa assim Então ficam as duas cadeiras de apoio Que se precisar é só puxar Ou levar ali pra sala de estar Enfim, ficou um espaço muito, muito legal Aqui ficou o nosso novo aparador, né? É lá nas lojas americanas Aparadorzinho pra palito Ele é bem simplesinho, né, gente? Já mostrei pra vocês Já falei sobre ele E aqui o que eu fiz? Eu coloquei todas as minhas taças Né? Porque fica mais fácil Porque tava muito no alto lá no armário E taça é uma coisa que eu uso assim com frequência Então ficava ruim pra pegar, sabe? Tinha que ficar pegando escada e tal Então eu coloquei elas aqui Achei que ficaram mais bem organizadas Aqui eu coloquei o meu Adão Minha costela de Adão Que a minha mãe replantou E ela tá nascendo, ó Tava num vaso bem pequeno A gente comprou aquele vaso maior, ó E ela tá aqui Ela tá amando ficar aqui no cantinho Já tem mais de uma semana que ela tá aqui, ó E tá só brotando as folhinhas novas Aí aqui em cima eu coloquei esse espelho Que eu ganhei da minha mãe Ele é lá da Veste Casa Ele é bem grandão Acho que é 60 por 60 E com aquele botãozinho ali Que fui eu que fiz, né? Peguei uma tampinha de tempero E colei ali, gente Porque esses ganchinhos são caríssimos, né? E fez o mesmo efeito Aí aqui eu coloquei a nossa Nespresso A Doutigusto provavelmente vai ficar lá na cozinha mesmo Então colocamos a Nespresso aqui Aqui eu coloquei essa bandeja Que eu tenho faz bastante tempo, gente Que é lá do barracão Ela era forrada com mármore Carrara Eu tirei, esse aqui é o original dela E aí eu usei aqui E aí coloquei aqui as cápsulas Né? Aqui eu vou colocar provavelmente açúcar E aqui ficou só a açuqueira dessa cor As outras eu ainda vou ver o que eu vou fazer E ali ficou uma decoraçãozinha Que eu não sei se vai ficar Se eu vou tirar, enfim Por enquanto tá assim E ficou assim, gente Aqui desse lado eu coloquei os quadros Que eu já usava lá na outra casa Que eu ganhei da Emporia o quadro Gente, achei lindo Porque essa frase representa muito, muito a gente Somos pares uns dos outros E isso pra nós é muito importante Então ficou bem aqui Ficou nessa entrada bem livre Eu só senti falta de um móvelzinho Pra gente colocar chave, celular e tal Vou ver se eu ponho uma mesinha ali de apoio Pra quando a gente chegar A gente colocar essas coisas Aí troquei a planta Coloquei essa planta aqui Que eu já tinha lá em casa Lembra? Ela ficava em cima do rack E aí eu coloquei ela aqui penduradinho Tá vendo? E ficou assim Aqui na escada eu coloquei essa outra aqui Só que eu não sei se ela vai ficar aqui, né? Nesse cantinho Provavelmente não Mas eu vou ver alguma coisinha Pra deixar uma plantinha magrinha Pra deixar ali E ficou assim, gente Será que eu esqueci de falar alguma coisa? Ah, esqueci! Claro que eu esqueci A cereja do bolo Dessa sala Que é o que, gente? O nosso lustre Olha que coisa linda Que ele ficou, gente Ele, assim Ele não tem um formato certo Toda hora ele tá virando Pra lá e pra cá, sabe? Ele tá virando Aí tem hora que ele tá De assim Na horizontal Tem hora que ele tá na vertical E conforme vai bater no vento Ele vai virando Então cada foto que eu postar Lá no Instagram Ele vai tá numa posição Eu vou deixar o link aí pra vocês, tá? É dele Mas ele é muito lindo Ele é comprado separado, né, gente? O lustre E as lâmpadas de filamento Essas nossas Elas são de filamento Só que elas são de LED Então tem duas diferenças, né? Tem de LED Tem tradicional Então como são seis lâmpadas, né, gente? Eu não sou funcionária Nem dona Nem parente do homem lá da Enel Então eu prefiro pegar de LED É um pouquinho mais cara Mas vale a pena, né? E assim, gente Fiquei muito feliz Muito grata Com o presente maravilhoso De casa nova Que eu ganhei Olha o Arthur falando Que deu todo o charme aqui, né? Então Sala de jantar está prontíssima Sala de estar ainda não está pronta, gente A bagunça que tá aqui Porque eu fui ajeitando, né? Tem alguns efeitinhos Que vão subir lá pro meu home office Mas eu quero mostrar pra vocês O trilho aqui Que a gente instalou também Ainda tá faltando duas lâmpadas iguais Tá vendo? Tem duas de LED aqui Aí tem uma de filamento branco ali Que eu vou pôr no quarto cá E tá faltando uma de LED aqui Mas também, ó Também é do mercado livre, tá, gente? E aqui a gente optou por luz branca Porque eu acho que é outro ambiente, né? Fica mais clarinho Ali é mais aconchegante Sala de jantar E eu ouvi dizer que luz amarela Ela realça a cor da comida Assim, sabe? A cor natural Acho que foi no vídeo da Viviane Magalhães Que eu aprendi isso E é isso Próximo vídeo Vai ser o quê? Redecorando Ou decorando, né? Essa sala Não vou mexer ainda nela Agora Agora eu só vou arrumar a bagunça, né? Porque vai chegar uns quadros novos E eu quero mostrar pra vocês Lindos, lindos, lindos Que provavelmente eu vou colocar aqui Aqui eu quero pôr uma prateleirinha E ficou assim, gente Lembrando que também vai chegar cortinas Então vocês não vão ver aquela visão feia ali, ó Aqui vai ter uma cortinona E aqui também vai chegar a cortina nova Essa cortina é antiga lá da sala Então Vai chegar a cortina nova aqui Vai ficar muito, 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 muito lindo E é isso E é isso, pessoal Mais um cômodo redecorado aqui, né? Que nem eu falei pra vocês Tudo vai se transformando A gente vai vendo o que é melhor pra gente O que fica melhor Eu não imaginei que eu fosse fazer uma sala de jantar desse lado A todo momento eu achava que ia ser lá Aí depois eu coloquei o tapete essa semana Senti a necessidade de ter um pouquinho mais De aconchego na sala, né? Não ficar aquela coisa de passo a passo no tapete Então vai ser lá Vai ficar mais aconchegante E é isso Vai mudando, né? A nossa vida é assim Hora a gente tá lá Hora a gente tá aqui Hora a gente tá de um jeito Hora a gente tá de outro E tá tudo bem O importante é mudar e mudar pra melhor, né? E eu achei que ficou legal Vocês gostaram? Comenta aqui o que vocês acharam Ficou alguma dúvida Pode perguntar aqui nos comentários, tá bom? Então Vou arrumar aquela bagunça Então o próximo vídeo provavelmente Já vai ser a decoração dali Depois também vai ter o home office Que eu vou organizar lá em cima O meu quarto O quarto do Caio O quarto da Karina e do Arthur Enfim, tem muita coisa Os banheiros, gente Já tem muita coisa boa aí Papel de parede já tá na mão, tá? Então vocês já aguardem Que vai ter muita novidade, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo Quem tá chegando agora Seja muito, muito, muito bem-vindo Vamos aumentar essa família Que tá chegando rumo a 100 mil inscritos E rumo a 100 mil seguidores lá no Instagram, tá bom? Você é muito bem-vindo Você sempre será muito bem-vindo Fica com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau